Fala, friends! Vem comigo! Máximo divisor comum. Vamos lá, Sandro. O que é divisor primeiro? Eu tenho aqui um exemplo, né? 20 dividido por 5. Quanto dá 20 dividido por 5? Dá 4. 4 vezes 5, 20. Resto 0. Opa! Eu posso afirmar o quê? Tendo essa divisão. Eu boto aqui com certeza que 20 é divisível por 5. Verdade, verdade, friends! Então, 20 dividido por 5, deu 4. Resto 0. 20 é divisível por 5, ok? E 5 é o quê? É divisor de 20. Então, já foi sua ideia de divisor, perfeito? É o número que, assumindo, dividendo o divisor, ele torna o quê? O resto 0. A divisão fica com o resto nulo. Então, pega essa visão. 20 dividido por 5, deu 4. Resto 0. Logo, 20 é divisível por 5 e 5 é divisor de 20. Dei o delete aqui. Dei o delete aqui. Foi embora. Tchau, tchau. Foi, foi. E vou fazer agora pra você o MDC entre 120, 150 e 210. Sandro, esse eu sei de cabeça. Mas, friends, eu preciso ensinar o passo a passo pra gente evoluir e ver uma questão bem mais difícil usando os conceitos básicos que vamos ver agora. Coloquei aqui, friends. 120, 150 e 210. Sandro, o que é isso? Vai decompor em fatores comuns? Sim, porém, como observação. Qual fator dividir todos eles, eu vou botar de vermelho, que ele é muito importante pra mim, que ele vai entrar pro meu MDC. E qual dividir apenas alguns, eu vou botar de azul. Fui. 2, divide todos eles? Sim. Vai entrar aqui de vermelho. 2, me interessa. Vai ficar como aqui? 60, 75 e 105. Perfeito. Agora, o 2 divide algum deles? Sim, divide o 60. Mas não divide o 75 nem o 105. Ele vai entrar de azul. Perfeito. Então, aqui ficou o quê? 30, 75 e 105. De novo, o 2 divide, mas apenas o 30. Joguei o 2 aqui. Vai ficar o quê? 15, 75 eu repeti e 105 eu repeti. E agora, friends? Se liga, 15 é divisível por 3. 75 é divisível por 3. E 105 também é divisível por 3. Então, vou colocar de vermelho. Vai ficar 5, 75 por 3, 25. 105 por 3, 35. Perfeito. Sandro, já sei. Divide por 2. Não dá. Divide por 3. Não dá. Divide por 5. Só que reparem, todos vão ser divisíveis por 5? Sim. O 5, 25 e 35. Logo, coloco de vermelho. Por 5. Vai dar 1, 5 e 7. E agora, friends? Não dão por 5. Esse já deu até 1. Por 5 próximo. Vai dar 1, 1 e 7. Para finalizar, por 7. Vai dar 1, 1, 1. E aí, qual será o MDC? Olha aqui a cor do MDC. O MDC foram os divisores em comum deles. 2, 3 e 5. E, Sandro, para eu achar. O MDC será o produto dos fatores que dividiram em comum eles. Os vermelhinhos. 2 vezes 3, vezes 5. Fechou, friends? 3 vezes 2, 6. Vezes 5, 30. É o MDC entre 120, 150 e 210. Perfeito, friends? Continue acompanhando o Dicas de Mate. Estamos juntão, rumo ao topo. Vem comigo. Friends, vem comigo para uma questão clássica de máximo divisor comum. Depois dessa questão, você vai conseguir resolver qualquer questão envolvendo o MDC. Só que o principal, friends, é o quê? É você ter o raciocínio quando vou usar o máximo divisor comum. Vamos ver essa daqui. Vem comigo. Um comerciante quer distribuir 60 laranjas, 48 maçãs, 36 mangas e 36 mangas entre várias crianças. De modo que cada uma receba o mesmo e o menor número possível de frutas de uma mesma espécie. Ele pergunta, o total de frutas recebidas por cada criança é? Então vamos lá. Tem laranja, tem maçã e tem mangas. Essas frutas precisam ser divididas na mesma quantidade. Como assim, Sandro? Quem receber laranja tem que receber... Um recebeu 3, outro 3, outro 3, outro 3. Manga, um recebeu 5? Todo mundo tem que receber 5. E maçã? A mesma coisa. Então eu preciso achar o quê? O máximo divisor comum. Sandro, por quê? Porque eu tenho que dividir essas frutas na mesma quantidade. Eu tenho que achar um divisor comum a elas. E o máximo divisor comum seria o quê? A quantidade de crianças. Pois as frutas seriam divididas pelo máximo, pelo maior número de crianças possíveis. Aí sim eu ia ter essa informação. O menor número possível de frutas de uma mesma espécie para cada. Perfeito? Muitas crianças. Se eu der um pouquinho para cada um, eu terei o menor número de frutas de uma mesma espécie com cada uma delas. Sandro, para de falar muito. Faz agora, Friends, você pediu. Vou nessa. Eu tenho o quê? 60 laranjas, 48 maçãs e 36 mangas. Meu objetivo? Achar o MDC. O máximo divisor comum desses três valores. Joguei aqui, ó. 60. Joguei 48. 38 e joguei 36. Criei a barrinha do lado e vou fazer pelo método de composição. Como? Pegando o número que divide todos os três e botando de vermelho. Porque ele é um divisor comum dos três. Logo, 60 por 2. Vou lançar aqui, ó. 30. 48 por 2, 24. 36 por 2, 18. Sandro, de novo, 2 divide todos eles. Vou colocar de vermelho. Por 2. Vai ficar como aqui? 15. Aqui, 12. E aqui, 9. Sandro, agora dá por 2 apenas o 12. Ficando o quê? Repito o 15. Aqui ficou 6. E aqui, 9. De novo, de azul, agora, ó. Dá por 2 apenas o 6. Repetir o 15. Aqui ficou 3. E aqui, 9. E agora, reparem. Todos são divisíveis por 3. Eu posso usar a caneta vermelha agora. Porque o 3 divide todos os três valores. Divide a linha toda. É um divisor comum. Continuei. Ficou 5, 1, 3. Agora, de azul por 3, divide apenas os dez pontas. No caso, 5 eu até repito, né? Divide apenas esse extremo aqui, 1. E para finalizar, de azul novamente, por 5, ficou 1, 1, 1. Acabei minha decomposição de fatores. E vou achar quem com essa informação? Vou achar meu máximo divisor comum. Comum, que será o quê? Será o produto desses três fatores vermelhos. Que são os divisores comuns a eles. Logo, o meu MDC é 2 vezes 2 vezes 3. Tenho aqui, ó. Meu máximo divisor comum. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Ah, Sandro. Posso afirmar que o total do número de crianças... 12, você acertou. Eu tenho 12 crianças para receber as minhas frutas. Perfeito? Sandro, e agora, qual é o passo? Lembrando, eu quero o total de frutas recebidas por cada criança. Eu venho aqui, eu tenho o quê? 60 laranjas, beleza. Eu tenho também 48 maçãs. Está aqui, ó. 48 maçãs. E tenho também 36 mangas. Sandro, e daí? E daí que eu já tenho a quantidade de crianças que eu vou dividir essas frutas. Logo, 60 laranjas dividido por 12, eu tenho o quê? Quantas laranjas para cada? 60 por 12, cada um recebe ou receberá 5 laranjas. Sandro, mesmo para cá? Claro. 48 dividido por 12, cada criança vai receber o quê? 48 por 12, eu tenho 4 maçãs para cada criança. 4 maçãs. E Sandro, e manga, mesmo raciocínio, 36 dividido por 12, 3 mangas receberá cada uma das 12 crianças. Sandro, a resposta é essa, não. Ele pede o total de frutas recebidas por cada criança. Logo, eu vou somar 5 laranjas mais 4 maçãs, 9 frutas. Mais 3 mangas, eu tenho um total, total recebido por cada criança, de 12 frutas. Perfeito, friends? Espero que tenham entendido bem essa questão. Uma questão clássica, onde você olha ela toda com calma e vai entendendo o passo a passo do MDC, o passo a passo da divisão para obter o quê? O mesmo número de frutas para cada uma e o menor número possível de frutas. Para achar o menor número possível de frutas, eu preciso dividir essa quantidade para o maior número possível de pessoas. Logo, para o máximo divisor comum. Perfeito, friend? Espero que tenham gostado. Esse vídeo é feito com muito carinho para você. Perfeito? Tamo junto e rumo ao topo sempre. Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.